Vídeos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli e eu agora estou saindo aqui do presépio da Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe e vou mostrar o gramadão. E fica aqui ó, aqui é a Catedral uma Catedral muito bonita, eu estava sem chapéu porque estava diante ali do altar, né? Agora vou botar o chapéuzinho e vou indo. Tchau moça obrigado, viu? É o canal Nós em Foz no Youtube. Eu sempre estou filmando o gramadão e a Catedral tchau, gratidão se eu não te ver Feliz Natal obrigado, é gostoso aqui o pessoal trabalha, ali a moça trabalhando ali, danada aí a moça disse, ali é segurança, eu digo, é meu filho aqui é tudo fiscalizado tchau aqui é tudo fiscalizado porque aqui a Foz é toda monitorada, né? Estamos aqui diretamente da Vila A, inteligente vou comprar um suco de laranja no lugar arretado que tem ali um rapaz arretado que tem um suco de laranja maravilhoso vou comprar essa garrafa de suco de laranja e vou mostrar o gramadão para vocês por um outro ângulo só por fora hoje não vou mostrar por dentro porque eu estou hoje querendo falar só sobre um pouco sobre a Vila A a Vila A, para quem não sabe é o primeiro bairro inteligente do Brasil a Itaipu Binacional, com o Centro de Tecnologia desenvolveu um projeto para a construção do primeiro bairro inteligente com tudo integrado observe, aqui é a catedral logo ali tem uma faculdade um colégio em tempo integral para lá tem o Hospital Ministro Costa Cavalcante os laboratórios, as clínicas o banco de sangue, tudo lá aqui tem onde o pessoal faz a autoescola aqui tem o escritório da Binacional da Itaipu Binacional aqui tem a entrada nova do gramadão que entra por aqui diretamente da catedral ao lado está construindo o Corpo de Bombeiros de Foz, né? a sede do Corpo de Bombeiros aí nessa avenida que eu estou indo lá na frente você tem uma avenida subindo que você vai encontrar os bancos os supermercados as lojas a loteria encontra tudo então é um bairro todo conectado para quem não sabe nos anos de 1970 a população de Foz do Iguaçu era apenas 60 mil habitantes era muito pouca gente eu fiz um vídeo no canal que mostra o primeiro aeroporto de Foz olha aí no canal mas eu ainda tinha barba quando eu fiz esse vídeo mas olha aí, tem o primeiro aeroporto de Foz entendeu? na avenida Juscelino Kubitschek e uma coisa que me chama a atenção que as pessoas também não sabem é que muitos nordestinos vieram construir a Itaipu e eu conheço um nordestino que já falou comigo várias vezes sobre a construção das casas aqui da Vila A que ele também tinha amigos também nordestinos que trabalharam com ele aqui ele mora no Ceará então o que acontece é uma cidade que nos anos 70 tinha só 60 mil habitantes e a Itaipu pretendia aumentar a população local construindo três bairros chamados Vila A, Vila B e Vila C e nesses três bairros que eles construíram minha gente eles colocaram 20 modelos de casas diferentes a arquitetura os projetos das casas foram 20 modelos diferentes foram construídos três bairros o primeiro bairro entregue foi a Vila C em 1975 junto com a Vila A que foi dividida em três categorias Vila A 1 Vila A 2 Vila A 3 então o que acontece aumentando a população na época em 40 mil habitantes que era um número superior das cidades vizinhas pra você ver só o que a Itaipu fez não é uma coisa bacana não não é uma coisa inovadora não eu acho muito bacana e eu acho que é uma coisa pra frente né uma coisa diferente uma coisa pra frente Oi, tudo bom? tem suco cadê o homem que era daqui? o rapaz que era daqui do suco ah, o Agostinho saiu ah, ele saiu eu pensava que era ele que era o dono do carro ah, você pensava, é? era não era ele não não o carro sou eu olha o dono do carro do suco, gente eu pensava que era o outro homem da Argentina com a mulher do Paraguai olha ai, meu, eu estou dizendo que Foz de Iguaçu tem esses folclores e eu vou aqui pegar aqui um suco gente porque o suco daqui é maravilhoso vocês vai vocês não tem noção gente fala Marcelo gente, um minuto que eu estou pegando aqui o dinheiro pro homem pois é, o suco daqui é ótimo eles fazem na hora gente vocês não tem noção o suco daqui é maravilhoso você vai levar um litro é um litro vai tomar um tom um litro eu vou tomar um litro agora abre pra mim ave maria olha, eu vou tomar um litro de suco de laranja mas eu ando que nem Romero né gente pois é, o suco aqui custa dez reais não tem aquele gosto de casca de laranja que não tem que eu já tomo aqui vários tempos aí eles fazem o suco na hora eles botam nessas garrafas tudo pra gelar olha seu Cido como é eles tem essa máquina aí essa máquina aqui eles botam a laranja aí faz o suco é bem gostoso e é puro mesmo não tem aqueles amargos das cascas de laranja que tem aí no norte aquelas máquinas que parece que tritura até a alma né aqui não aqui é só a laranja mesmo não é a alma não tudo bom moço obrigado meu nome é Leandro também do canal Nós em Foz tchau obrigado boas vendas ai mas aqui é bem divertido um senhor bem simpático tá vendo que coisa gostosa não é não um suco desse gostoso natural eu vim ver também essa placa ó a Itaipu inaugurou esse letreiro ó vocês estão vendo vou ver se vocês conseguem ver ó eles inauguraram um letreiro pra divulgar a tecnologia de inovação que chegou na Vila A observem eu vou botar aqui pra ver se vocês conseguem ver ó vão olhando aí vocês estão vendo isso aqui gente pra quem não sabe é o lançamento do bairro inteligente eles botaram aqui ó no cruzamento mais importante na esquina do escritório da Itaipu binacional todas as informações sobre o bairro inteligente esse bairro conectado que vai ter o mercado municipal bombeiro hospital tudo o melhor hospital de referência do do Paraná que já foi considerado o melhor hospital de referência de ecologia do Brasil e o projeto se chama Vila A inteligente tudo conectado foi muito bacana é bom mesmo é lindo 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 e aqui ó é a parada de ônibus da Vila A inteligente olha como é tem aqui ó Vila A inteligente ó estão vendo dá pra ver ó Vila A inteligente aqui corre olha o code dele ó botar aqui pra vocês colocar aí no no sistema de vocês pra vocês tentar acessar ó é muito bacana não é não aí aqui ó nessa parada inteligente as paradas da Vila A é assim tudo informatizada com dados informações de clima de temperatura de ônibus de internet de tudo aqui é desenrolada aqui não tem tempo ruim e o escritório da B nacional é bem aqui ó vocês estão vendo que coisa linda aí aqui atrás de mim ó estão observando tem os food truck muito food truck que não é só um né tem vários food truck e que é o que eu chamo né de cidade do food truck e aqui nessa área aqui que eu também esqueci de mostrar pra vocês eu vou mostrar hoje que poucas pessoas sabem é que tem um camarote pra vista da cidade de leste diretamente do escritório da Itaipu a diretoria né da Itaipu as pessoas quando vai fazer alguma coisa é uma coisa importante nessa região eles tem um camarote VIP muito chique e eu vou mostrar pra vocês como é bonito a Itaipu aqui é desenrolada eles fazem acontecer eles pegaram esse projeto do gramadão há um ano e meio atrás eu passava aqui tem no canal aí nós em Foz eu mostrei passo a passo até botar a câmera em cima dos tablados de madeira pra ver se a gente conseguia filmar o gramadão eu botei aí tá aí ó olha que coisa linda aqui é o gramadão hoje de noite vai ter um evento às oito horas da noite eu vou tentar chegar a tempo pra vir pro evento vai ter um evento de Natal aqui oito horas da noite e tem o camarote aí eu vou no camarote pra ver mas é muito bonito não tem coisa ruim não é muito é diferente né mas a gente vai aí vai mostrando tudo é bem bacana opa licença vou parar aí ó mostrar pra vocês aqui a parte bonita que eu quero falar do camarote o camarote é aqui vocês estão vendo o camarote é aqui observe aqui ó o camarote a Itaipu a pessoa vem aí vem aqui ó aí dá pra ver camarote daqui dá pra ver tudo tudo ó tá vendo é bem bonito aí aqui atrás tem um escritório executivo da Itaipu estão vendo o escritório executivo da Itaipu e aqui é o camarote aí nessa área VIP aqui que eu tô que aqui é uma área VIP eles eles têm toda a visão do palco ali fica o palco aqui fica o camarote todo de vidro ó blindado e aqui tem eu tô tremendo porque eu tô com uma mão só e é bem bonito aí a gente vai por aqui e desce pra cá que é onde vai ter o evento a noite entendeu é bem bonito ó um passarinho ó um passarinho aí na árvore aqui é cheio de pássaro quem vir morar pra cá pra Foz que gostar de aves de pássaro dessas coisas todas vão amar porque aqui é cheio cheio de pássaros e a estrutura é grande ó observe ó aqui é o gramadão onde é a estrutura de lazer né das crianças eles instalaram agora pras crianças o escorregador e instalaram outras coisas né pras crianças brincarem né os pais trazerem seus filhos é bem interessante olha só como ficou não tinha essa estrutura ó eles instalaram agora aí tem essa coisa assim pra eles eles já estavam escorregando aqui as crianças aí a Itaipu mandou instalar os brinquedos ó do paredão aí tem esse aqui de corda aí tem esse muro de escalada tá vendo é bem bonito não não é feio não é bem bacana e pra lá é onde vai ter o show a noite o palco tem os brinquedos né eu acho bem legal o pessoal aqui faz piquenique aqui é bem bem tranquilo passar por aqui tem o pessoal ali aí pronto já estamos aqui de novo no chão aí agora eu vou passar pelos brinquedos mais uma vez só que eu vou passar agora por trás do palco entendeu que eu nunca passo pra cá ó aqui é os brinquedos das crianças ó por trás não pelo lado do palco né ó aqui é os brinquedos pra fazer fisioterapia é aqui que eu vou trazer minha mãe minha mãe tá muito ansiosa pra vir pra cá porque ela já tá fazendo as caminhadas dela em casa pra poder vir fazer os exercícios aqui no gramadão porque aqui tem banco ó pra minha mãe se sentar tem os brinquedos as crianças ó ela gosta de ver né os brinquedos aqui é bem interessante olha que área de lazer bonita eu tô vindo agora porque ó isso aqui é um pula-pula gente isso aqui é um pula-pula pra as crianças ficarem pulando e aqui ó tem uma casa de areia ó pras crianças brincar tem muito brinquedo tem muita coisa boa também tudo de graça viu gente aqui nada é pago aqui essa árvore de natal ó tem as bicicletas que tem que pedalar para gerar energia pra acender a árvore de natal aí tem aqui ó a casinha do papai noel aqui eles colocam as cadeiras ó as pessoas que vão ficar sentadas assistindo o evento à noite ó minhas cadeiras vai ser bem interessante ali é a casa do papai noel ó muito legal e é diferente né o gramadão é gigante levou um ano e quatro meses pra ficar pronto como eu disse e é um projeto da Itaipu Binacional e é nesse lugar que eu vejo pessoas que precisam fazer caminhada exercício sempre me fala né porque também tem jardim onde a gente tá andando tá tudo seco porque essas gramas são novas entendeu e tá todo mundo andando em cima mas isso aqui é tudo verde viu gente não é assim não aqui é tudo verde é um tapete de grama verde 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 é porque essas gramas foram plantadas tudo agora ainda não pegou né mas é tudo verde é bem bonito eu acho bem bonito o projeto aqui se chama água e luzes vou mostrar aqui ó como é legal aí ó águas e luzes e aqui tem ó o banner o banner do projeto águas e luzes aqui é bem bem gostoso e onde vocês estão vendo essas gramas a galera gosta de fazer camping né o pessoal vem fazer piquenique né o pessoal traz frutas traz as coisas e vem fazer um piquenique eu acho bem legal bem válido aí aqui tem a vila de natal né que vocês já conhecem eu tô vindo de dia pra mostrar pra vocês um pouco né que eu vou vir à noite mas sejam bem vindos ao canal nós em Foz né aqui é Leandro Tambeli diretamente dessa vila de natal espero que vocês estejam gostando né e à noite espero estar aqui tá bom um abraço a todos do canal aqui é Leandro Tambeli para o canal nós em Foz tchau feliz natal tchau tchau